Olá, amigos! Sejam mais que não, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina sozinha em casa. Na verdade, não tem uma rotina certa, né? Eu só faço o que me dá na telha mesmo. Meu cabelo tá muito lindo, muito cheiroso. Nossa, olha essas pontinhas aqui. Eu não sei o que eu fiz de diferente. Eu literalmente fiz o que eu sempre faço, lavei normalmente. Eu não sei o que rolou. Gente, agora que eu percebi que as pontinhas estão bem onduladinhas, nossa. E tá com um cheirinho surreal de bom. Gente, olha essa espinha. Eu espremi ela. Porque tava muito... Sabe quando tá assim, no ponto, aí você vai lá e espreze? Eu arrumei meu quarto agora de manhã, barra tarde, porque já são, sei lá, duas, três horas da tarde. E eu tô sozinha, tenho algumas coisas da escola pra fazer, como sempre, né? Não tenho paz, gente, não tenho paz. Vida de estudante não é fácil. Tava tocando culé de hoje de manhã, fazia tempo que eu não tocava. Eu acho que fazia... Nossa, fazia uns... Sei lá. Acho que a última vez que eu toquei foi quando o meu irmão tava aqui, início de abril. Mas disso, eu arrumei meu quarto, né? Só... Aqui tem umas coisinhas na cama. Inclusive, minha bebezona ali. Gente, olha a situação que tá meu all-star. Porque eu fui numa formatura, esse tempo atrás, com meus amigos, mas já faz uma semana. Aí eu tava enrolando pra lavar, mas olha a situação. Eu vou ter que lavar, porque eu gosto muito de ir com meu all-star. Pra todo canto que eu vou, eu vou com meus... Gente, meu cabelo tá muito lindo! Meu Deus do céu! Olha, mãe, quando você me fez, você caprichou, hein? Embora, às vezes, minha autoestima esteja no chão, eu sei que eu sou linda. Gente, esse tênis aqui eu também vou dar uma lavada, porque não dá pra ver muito, mas ele também tá sujo. Então, enfim. Terminei de limpar meus tênis, e aí eu queria fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu amo, acho que é o meu bolo favorito. Porém, o liquidificador aqui de casa tá estragado. E pra fazer o bolo de cenoura, precisa bater a cenoura, tipo, triturar junto com outros ingredientes. Porém, o liquidificador tá quebrado. Então, o que eu vou fazer? Aí eu ia fazer bolo de chocolate, né? Fui ver, só tem um pouquinho de nescau. Então, eu vou fazer pipoca com chocolate mesmo, que é o que temos, né? Perguntei pra minha mãe como é que faz o negócio da cobertura de chocolate, ela não me falou nada. Então, eu vou seguir, assim, a minha intuição. No lugar do óleo, eu vou colocar margarina. O certo é manteiga, eu sei. Mas eu vou colocar margarina mesmo? Porque, porque sim. Nossa, o ângulo que vocês estão aí tá ótimo, né? Peraí, já mudo. Eu acho que eu coloquei muita margarina. Eu acho que sim tá bom. Qualquer coisa eu esparo mais. Mas eu acho que sim tá bom. Gente, agora eu vou passar por um pote. Deu bem pouquinho, na verdade. Mas tudo bem, tá tudo certo. Opa, eu nem tô com muita fome mesmo. Então, tá tudo bem. Meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Ficou uns mil sem estourar. Ah, não. Vou lá no final, vou fazer estourar mais. Eu, hein? Não sou obrigada. Comando em milho aqui, vai estourar sim. Tô com fome. Bom dia, gente. Eu vou ter que fazer o negócio da... Da... Da calda? Sei lá. Vou ter que... Meu Deus, isso tá difícil. Eu vou ter que fazer na louca mesmo, porque minha mãe não me respondeu, então eu não sei as medidas. Eu sei que é uma colher de margarina. Mentira, eu não sei. Eu acho que é. Eu sei que vai mais açúcar do que mescal. Eu acho que são quatro colheres de açúcar. Sim, vai mais açúcar do que mescal. A diabetes, sim, fica bem. E aí eu acho que são duas colheres de mescal. Vou colocar mais um pouquinho só pra garantir. E aí eu coloco um pouquinho de leite. Que acho que é só umas duas colheres. Por aí. Misericórdia. Pronto, agora é só ficar mexendo até cansar. Pronto, gente. Já deu. Agora eu vou jogar aqui. E tá pronto. Tá pronto, gente. Ficou muito bom. Eu acabei de vir aqui pro quarto. Tô colocando um filminho aqui. Inclusive, eu assisti Barbie. Eu tô muito feliz que a Netflix colocou. Quer dizer, ainda não colocou todos, mas tá colocando os filmes da Barbie. Eu tô muito, muito feliz. Nossa, me sentindo realizada. Quero agora que eles coloquem Monster High. Netflix, por favor, coloca Monster High. Minha mãe me respondeu agora, que eu já tô com a pipoca pronta. Ela falou que... Enfim, eu fiz errado, né? Era uma xícara de açúcar e quatro colheres de mescal. Nossa. Imagina, uma xícara de açúcar também. É diabetes, né? Uma xícara de mescal, cara. De açúcar. O que que é? O que que é? Enfim, né? Não é fácil. Gente, nunca foi triste. E o meu favorito é... Ah, esse aqui é muito bom, Escola de Princesas. Mas o meu favorito é Segredo das Fadas. Nossa, cara, que doce. Gente, eu amo tanto, tanto, tanto. Vocês não têm ideia. Vocês não têm noção. Nossa, cara. Eu tô me sentindo muito realizada. Meu Deus. Gente, poderosíssima. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Gente, eu não acredito nisso. Eu tô assistindo Barbie e Segredo das Fadas, cara. Eu não quero guerra com ninguém. Eu tô aqui com a minha cobertinha da Monster High. Pipoca com chocolate. Tomando uma coquinha. Nossa, eu não quero... Geladinha. Eu não quero guerra com ninguém, cara. Eu não quero guerra com ninguém. Gente, acabei de terminar o filme. Nossa, cara, que relíquia, que saudade. Nossa senhora. Eu amo, eu amo, eu amo. Demais. Tô aqui bem plena. Agora eu vou tomar banho. E assim, gente, eu tô fazendo exercício. Tô fazendo meio por conta. Mas assim, se der resultado, eu passo pra vocês o que eu tô fazendo. Gente, voltei. Agora eu vou fazer um macarrão pra mim de janta. Eu não tô mais sozinha, tá? Minha mãe e avó estão em casa. Mas mesmo assim, eu vou continuar o vídeo. Porque, né, já tá no... Já tô quase indo dormir, né? O macarrão já tá aqui escorrendo. E eu já piquei o tomate e cebola. Eu vou esperar a cebola, adorar. E eu vou colocar o tomate. E colocar o extrato de tomate depois. Um pouco de água e tá pronto o molho. Gente, eu tô aqui agora jantando. Ai, meu Deus, eu amo macarrão. Agora eu vou jantar. Depois de escovar os lentes e dormir. Quer dizer, vou conversar por ligação com a Maria Clara antes, né? Inclusive, gente, vocês devem conhecer ela, com certeza. Ela também é youtuber. Infelizmente, a gente é só amiga virtual. Eu queria muito conhecer ela. Mas um dia, né, amiga? Se ela assistir esse vídeo, um dia a gente se encontra. Um dia vai dar certo. Fé. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perderem nenhuma novidade. Me sigam no meu Instagram e TikTok, que é o mesmo arroba. Vai ter na tela pra vocês. Um beijão. Tem vídeo novo toda semana aqui no canal. E fui.